Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês as compras que a gente fez. A gente comprou bastante coisa, então eu quero mostrar produto por produto, dizendo o preço certinho, o que teve de desconto, porque esse tipo de vídeo era um vídeo que eu via bastante, eu gostava muito de ver antes de vir para cá, e eu espero que ajude vocês a entender um pouquinho melhor como é que são os preços daqui no supermercado e tudo mais. Então eu vou começar por essa batata, ela é R$0,93, ela vem de 200 gramas, é igualzinha da Rota, mas a gente não sentiu muita diferença. A gente comprou essa batata palha, 160 gramas, R$0,55, ela teve desconto de R$0,14. A gente comprou esse aqui também que é para experimentar, que é uns salgadinhos de milho, de cones, R$0,89. Isso aqui é a maionese ketchup, a maionese é R$1,25 e o ketchup é R$0,76, só que normalmente a maionese a gente pega bem mais barato hoje, não é que tinha até a produção de milho, mas como é uma coisa que a gente consome bastante. A gente pegou essa polpa aqui de tomate, R$1,75, a salsicha, essas aqui é do continente também, elas são um pouquinho menores, assim, a gente faz massa com salsicha com ela, elas são R$0,69 cada uma. Essa daqui é a salsicha maior, assim, para fazer cachorro quente, e ela é bem cara normalmente essa daqui, só que a gente pegou um bom desconto e ficou R$1,59, ela é R$13,00. A gente comprou feijão também, feijão, esse aqui é R$830,00 e é R$0,90. Agora a parte que eu mais gosto, que é os chocolates. A gente pegou esses chocolates aqui da marca do continente mesmo, um é chocolate ao leite com cereais e um é chocolate branco, cada um é R$0,54 e o outro R$0,59. E essa barrona aqui da Milk Bar, de óleo, R$13,99. Essa daqui normalmente pega mais barata, assim, na promoção R$2,99. A gente pegou essa óleo aqui, que vem duplo recheio, pelo que eu entendi. E é R$1,16, ela também tem um desconto de R$0,39. E essa bolacha do continente também, que é... Esqueceu, cookies. Cookies? Ah... R$0,69. A gente pegou... Esses sucos cultivados são muito bons, assim, a gente pega esses de laranja, pra tomar no dia a dia, e ele é sempre R$0,99. É difícil ver na promoção, assim, tá sempre R$0,99. A gente pegou esse aqui de maçã, também, pra quem gosta de maçã, é bom. Esse aqui de pêssego e uva, ele parece uma calda de pêssego, assim, sabe aquelas caldas de pêssego em calda? É, parece isso aqui. Eu acho bem bom, assim, mas não pra tomar na refeição, é bom pra sobremesa. Essa água aqui, 6 litros, R$0,59. Essa pasta de dente, da Colgate, R$2,99, ela tava R$13,99, essa pasta. Desodorante da Nivea, R$1,94. Esse desodorante, normalmente, é caro, assim, tipo, os 4, meu Deus, e... Então, ele tem um desconto de R$1,95, e ele saiu por R$1,98. Sabonetes, cada um no R$0,44. Cheirinho de morango do continente, a gente não espera além do novo, isso é bom. Essa batata aqui, gigantesca, de 2,5 quilos, é R$2,49. Lancho lá no Brasil, a gente pagava R$12,00 por 2 quilos de batata. E, tipo, era a batata mais barata que existia em Porto Alegre inteiro, porque eu ficava catando em cada lugar qual era a batata maior. Essas aqui, as batatas noisettes, que é aquelas redondinhas, R$1,49 o quilo. Leite, leite R$0,51, um litro. A gente comprou um meio gordo, o Pit não achou o gordo mesmo, porque o gordo aqui é o leite integral. Tem 24 horas, R$2,89. Então, uma coisa legal, assim, de dizer... Essa marca aqui, lá no Brasil, que é a Shorts Coffee, que eu acho que é assim que se diz, porque é difícil, é muito cara. Todos os produtos são muito, muito caros. Eles não têm uma marca, assim, que vende no supermercado, tem que, em alguma época, comprar e é muito caro. E aqui, tem essa marca deles que vende no supermercado e que, várias vezes, eles estão na promoção. Eles são R$4,00, R$13,00, R$59,00 e, às vezes, estão R$2,00, R$1,99. E foi esse o caso, por isso que eu peguei mais de um. Porque, quando tem essa promoção, tem que aproveitar. Então, eu peguei dois shampoos para experimentar diferentes, que eu já peguei o rosa dessa linha, agora peguei outros dois, e mais dois condicionadores, cada um para R$1,99. Também eu peguei esse shampoo seco da Trezemê, que o shampoo seco que eu usei da Batiste deixei com muito resíduo na cabeça, muito ruim. Então, eu sei que o da Revlon é bom, parece que é bom, mas é mais caro, tipo, R$14,00. E esse aqui da Trezemê estava na promoção. Ele, tipo, é R$8,00 e quase R$9,00, e ele estava por R$4,00 e pouco. Então, acho que vale a pena para experimentar. E diz aqui que não tem o pó branco que fica na cabeça, vai ser verdade. Aqui também eu tenho a base da Maybelline. Eu queria comprar a Stay 24 Hours, que é a que eu gosto, só que não tinha a minha cor, e aqui também vende, tanto que o preço quanto aqui. Então, eu comprei essa Fit Me, que é uma base boa, assim, que eu gosto, só que eu acho que ela é mais seca, porque eu prefiro base mais luminosa. E essa daqui é a cor R$110,00, e ela foi R$7,49, com desconto de R$2,50. Uma coisa que é legal aqui, que é bem mais barato, é o arroz, por exemplo, que é 0,63 cêntimos. Isso é arroz agulha. Esse aqui é 1 kg de espaguete da marca do Continente, 68 cêntimos. Ele estava com desconto de 17 cêntimos. Bastante espaguete, né, por 68 cêntimos. E é 2x250, ou seja, 500 gramas do queijo Adam. A gente vai experimentar esse, porque esse é bom, porque a gente comprava outro tipo. Só que ele tem vindo meio estranho, então a gente vai tentar esse outro. R$297,00, 500 gramas de quijo. Esse cereais aqui, Estrelitas, 550 gramas, foi R$1,79, só que ele é mais caro, assim, ele teve desconto de R$1,80. Então, é da Nestlé e tal, e eu acho que é mais docinho. A gente vai aproveitar, sempre quando tem alguma coisa, assim, mais em conta, assim, com desconto bom, a gente tenta aproveitar pra experimentar, né, pra ver se realmente vale a pena. Também que é da marca do Continente, que é uns mini coquizinhos, assim, de cereal. E é R$1,59, R$375,00. Esse pãozinho aqui com a casquinha, é o tamanho familiar, 700 gramas, que vem em 26 fatias. E essa marca aqui, ela é muito boa, né, possui eles são meio macios, e ele tava com desconto de R$1,00. Então, era normalmente R$1,99, e tava R$1,99, e tava R$1,99,00. Então, tava valendo a pena. Normalmente, eu compro do Continente, que ele é bom, isso não é tão macio quanto esse, mas, por ser mais barato, acaba comprando o Continente. Esse aqui, que é sem a casquinha, é R$1,99. Então, a gente comprou dois, então é R$3,98. Esse aqui, normalmente, é R$1,99, dificilmente fica na promoção, uma vez ou outra. O pão de hot dog, são pequenininhos, assim, da marca do Continente. Tem seis, e foi R$0,85, não sei se você. E é o leite de... a base de coco. Porque eu não tô tomando mais leite de vaca, né? Então, esse aqui é a base de vegetais, nesse caso, a base de coco. E esse aqui tá R$1,69. Normalmente, esses leites de outras marcas são mais caros, mas eu decidi experimentar esse aqui do Continente pra ver se ele é bom também, quanto os outros. Então, tudo isso, tudo isso, deu R$84,45. Tá? A gente teve desconto de R$31,21. Ou seja, se a gente pegar essas coisas todas nos preços normais, ia até R$115,00, R$115,00 essas copas. Mas como a gente tenta ver, tentar, não, vamos pegar isso porque tá na promoção, vamos tentar jogar com isso, tentar pegar aquilo, aí a gente tem bastante desconto. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões de vídeos, de coisas que vocês querem ver aqui. Eu tenho feito vídeos de coisas que eu gostava de ver antes de vir pra cá, e até quando eu tô aqui também tem coisas que eu gosto de ver, de coisas de produtos, como é que são os preços aqui, tanto de roupas, calçados, e de coisas super pra cada. Mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês querem ver, então, pra eu ir fazendo mais vídeos conforme o pessoal quer. Certo? Então é isso. Até mais, pessoal. Tchau! 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 Tchau!